O que eu devo analisar para saber se eu estou diante de um surto? Bom, essa é a pergunta essencial do dia de hoje. Como é que eu identifico que eu estou diante de uma situação de surto? Eu tenho várias situações. Eu tenho uma situação que seria ideal quando eu já tenho os meus limites endêmicos pré-estabelecidos e isso a gente vai mostrar como é fácil obter isso pelo Excel. Aí é muito simples. Se eu encontrar uma taxa de infecção aqui, do que eu determinei ser um limite superior, eu estou diante de um surto. Então, eu posso já proativamente identificar esse surto que já está ocorrendo. E se eu não tiver limites endêmicos, como é que eu posso identificar que eu estou diante de um surto? Bom, eu posso me comparar com literatura. Eu pego um determinado indicador e comparo com literatura. Nós temos até para alguns indicadores dados nacionais. Para outros temos dados internacionais. Então, o que eu faço nesse momento? Nesse momento eu pego e vejo se o meu índice está acima de duas vezes e meia a mediana desse indicador, eu posso dizer que eu estou com índice alto e devo começar a me preocupar. Se isso repete no mês seguinte, possivelmente eu tenho que implantar alguma coisa para corrigir. Mas aí eu devo prestar atenção se eu não estou fazendo uma hipernotificação, por exemplo, de infecção, por estar usando um critério diagnóstico inadequado. Bom, então, quando eu não tenho índices, eu posso me comparar com a literatura. Quando eu tenho índice, eu comparo com meus limites endêmicos. E aí, como é que eu confirmo quando eu não tenho esse indicador? Eu posso comparar dois períodos. Comparar, por exemplo, supor que os dados começaram a subir em fevereiro e março. Por exemplo, eu pego os dados de dezembro e janeiro e jogo numa tabela dois por dois, que a gente vai aprender a usar o epinf. E lá também vai me dizer se esse aumento é significativo ou não. Então, gente, e quando eu tenho uma doença grave, nova, que se repete uma, duas, três vezes, eu já tenho que fazer uma investigação epidemiológica também. Então, essas seriam as principais indicações de investigação epidemiológica, não saber que eu estou diante de um surto, não é? Porque o surto indica a investigação epidemiológica. Então, é, quando supera o limite endêmico, nós vamos aprender a estabelecer. Quando está duas vezes e meia acima do que eu tenho tradicional de indicadores, e às vezes também eu tenho os meus indicadores. Eu estou dando dois, três, quatro, cinco, dois, três, quatro, de repente dá 20. Se 20 também superou duas vezes e meia, né, aquela pequena série histórica que eu tenho, eu já teria que investigar, esqueci de falar isso, né? Então, é quando eu tenho dados de indigatura que ultrapassou duas vezes e meia. Quando eu tenho, então, esse indicador, com essas características aí que a gente falou para vocês, quando eu tenho os mitos endêmicos, não é? E também, quando eu tenho uma doença grave, que começa até a morrer, isso é o caso, por exemplo, do Covid, do Sars, né? Começaram a morrer gente, continuam a imunizar, já estão os mitos endêmicos. Não tinha um dado mundial, mas já poderia saber que estava diante de uma situação bastante complexa. Sabe o que eu estou dizendo? Então, são essas situações, né? O ideal, então, só para repetir de uma vez, bem sintético, se eu tenho limite endêmico, eu ultrapassei. Se eu não tenho limite endêmico, eu tenho duas vezes e meia mais, ou alguns dados anteriores meus, ou aqueles que eu tenho de literatura. Ou, então, vem uma doença estranha, que de repente começa a matar alguém. Aí eu vou também fazer a investigação.